Então galera, tamo de volta aqui com Call of Duty, World War II Call of Duty, Segunda Guerra Mundial, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E é isso aí galera, vamos nessa né? Vamos pra agora fazer missão de liberação, 25 de agosto de 1944 Vamos nessa né? Agosto de 1944, chegou a hora Vamos libertar Paris, a segunda divisão blindada francesa e a quarta infantaria americana vão chegar ao amanhecer Isso significa que vamos nos mover hoje à noite Tô jogando no normal e tá difícil hein, imagina no difícil mano Se no normal tá difícil, imagina no difícil Isso aqui é onde que é o Marcos, o número dos episódios ó Um, dois, e o tempo deles, tá bem Marca aí a data né Tá muito bom hein Me chocou com a família Eiffel, mano Nossa, essa noite, tudo que perfeitas, tudo pelo que lutamos Vai fazer sentido Eu nem sei quem ganhou a segunda guerra mundial Nem sei, nem sei quem ganhou a primeira Não entendo nessas coisas Meu foco na escola sempre foi em inglês Então... Deve ser um dia né E esses contínuos não vão nas respiração de degem Seja uns possíveis Só o Daniels Os dois, e os dos outros, estão desvoldados E os dois E os dois O Daniels e o Lewandowski E os dois Não entendo nessas coisas Não vai demorar, não vai demorar, são apenas Mas primeiro, vamos entrar noхove creep Nada a ver, né? Eu ainda tenho o Battlefield 1 e o Battlefield 4 Pra jogar, fazer pro canal Sei que não é o 2, o 3 Mas eu tenho o 1 e o 4, vou fazer Eu fiz o Resident Evil 2 e o 7 Mas o quanto foi? Tá, obrigado por você saber Pra você me falar que o jogo salvou É nóis, mano Isso aí Não Sou uma mulher agora, mano Foi destacado por Harry Spiegel Para providenciar a evacuação segura E a High Ridge é para dele Faço intervalo para a revisão de cima Tá, essa é a nossa única chance Recrutaram o nosso contrato Deve ser super risco Você precisa encontrar E trocar a sua maleta com a rede Tomara que ele tenha obtido os expostos Para esconder os controles Você se preocupa de nós, Lachlan Esse é o meu trabalho Deixa com nós, mano Vai roubar a maletinha, né? Vou encontrar a sua alerta Agora a missão quando a operação estiver concluída Quem te enviou? Acho que é legal O que quer que aconteça Depois de fazer a troca Você deve permanecer com a maleta Em todos os momentos Cheguei tão mais Eu vou terminar isso Da E aí Obrigado, vamos lá Vamos lá E aí 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 Eu tenho alguns documentos Para a polícia de Heinrich Eu não vou informar sobre isso Mas suas papias são também não Vocês podem continuar Deixem-se 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 Vamos lá Agora Lembre-se O nome do seu condado é Fischer Ele está com o uniforme De oficial cinza Ah vá Diz a sempre Boa sorte Ah vá Deixem-se Deixem-se Der Keller Deixem-se Deixem-se Agora tem que probar A chave do banal E aí E aí Tem alguma coisa para fazer aqui? Tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa para fazer aqui? 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 Para fazer aqui? E aí? 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 Eu vou lhe ajudar. Ele disse que eu poderia encontrar o Pai. Nós temos encontrado o Pai. O que você pode fazer? Você ouviu a Vertevalência? Sim. A Vertevalência é muito especial. É também uma das minhas Vertevalência. Por favor. Você está pronto para fazer a troca? Eu estou atrasado para uma reunião. Eu vou colocar os explosivos em uma maleta parecida com o senhor. Teremos que fazer a troca na sala de guerra. Mostre o caminho. Não, eles estão observando. Use sua proteção para entrar no escritório do Hive de um terceiro andar. De lá, você pode atravessar a ala norte e evitar os pontos de contra. Não, não. Não podemos ir com isto juntos. Agora vai, encontro você na sala de guerra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele está no momento em uma conversa. Vocês podem ir em seu bíro. Falei? Cadê a maleta? Eu não tinha visto você ainda. Daria eu me perguntar, o que você me disse? Desculpem, meu comandante. Eu queria apenas um pouco de água. Eu sou Gerda Schneider. Eu comece de Berlim. Eu estou com o Reisepapia. Eu estou com o Reisepapia para ver o Reisepapia. Eu tenho um termos de AlFF. Eu estava bem? Sim. Você está falando? Se você verrou seu Reisepapia para ver a Reisepapia. Vamos lá. Obrigada. O que é isso? O que é isso? Foi a história. Agora, se não se importar, talvez possamos parar de falar, pois como você certamente sabe, a prática leva à perfeição. Por favor, sente-se. Sente-se. Então, é Dubai. Enviou você para providenciar minha pática. Estou lhe sujeito. Sim. Herr Gruber pedia você de volta a ver mim. Verdade, Traumários. Diga-se, Herr Spiller, a viabilidade. Ah, bem. A única constante é a paz. Tudo o que podemos fazer é nos adaptá-los. Tudo o que deseja, eu sei. Amém. Pelo meu regresso à paz, os franceses se desvençam. Mas, meu Deus, sentirei falta da culinária. A sombria, por exemplo, aquele pequeno pássaro. Seus olhos se espucaram, para que ele possa engolir. Acontece de bombar um fada, que eu vou arrumar o microfone. Você, mano, é louco. Não sei por que sentirei mais falta. De saborear a doce carne. Ou de vê-la lutar até a morte. Mas, há uma coisa da qual tenho sempre a dizer. Vê-lo sobre isso. Você afonhava sobre minha boca e deu o maior prazer de todos. Um só! Não! Isto... é pelos meus companheiros. Isto... é pelo meu filho. Isto... é por mim. Se alguém abrir agora a porta, você está fodido, filho. é por mim. Ela vai abrir agora. É... é por mim. É por mim. É por mim. É. É. E aí Vamos ver o último problema Cheish Cheish In ordem Novo Os atos do vídeo Esnibus por eu extrai que os munições Láguer Que me sonda aí. A minha porta para a inspeção na frente. Eu vou chegar tarde para a sua conversa importante. Fräulein, sua porta! sofort! Sim, estou com os explosivos. Continuamos a missão. Esperemos um pátio depois de trocar as pátio. Sem fazer pátio. Vamos ao passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Anda, vamos até aquele portão. Eles vão nos alcançar, chega ao portão. Vamos começar tudo de novo, sabia. Tchau. Tchau, tchau. 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 Muito arriscado. Tchau. 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 Eu não vou rir de novo. Eu não vou rir de novo. Eu não vou rir de novo. Muito obrigado. Agora foi... Manda com nós agora, parça. Eles estão atrasados. Deveríamos ir agora. Façam eles comer chumbo! Vamos, pessoal. Eles não podem manter a guardação sem nós. A CIDADE NO FEDES Fécila. 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 Não deixem de encurrar em vocês! 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 Petralhadoras, abrem fogo! Mantenham os longe da ponte! Vamos lá. Opa, que legal. Estou chegando muito perto. Inimigos à frente, usem seus monotopes. Semilagartas atravessando a ponte distante. Acabem com aquela torreta de Sinilagartas. Eles estão fazendo uma ofensiva. Usem copter com o lotore. Nossa, você é louco, parça. Nossa, você é louco, parça. Eu morri, com certeza. Você é louco, mano. Está chegando. Daniel, pegue aquele Panzer Shrek e acabe com aquele Sinilagartas. Calma, filho. Relaxa. Eles estão recuando. Eles estão recuando. Conseguimos, fizemos eles recuar. Conseguimos, Daniels. Vamos encontrar os outros. Posso ter o Brawley e o Pearson à frente. Não, Daniels. Você é louco, filho. Daniels é muito... Daniels é muito bom. Daniels, você ainda acha que tem um brotinho procurando por um soldado bonitão? Foi mal, cara. Só falei aquilo para aumentar sua moral. Agora ele está recuando. Não, Daniels. Cuidado. Cidade das Luzes. Os caras já pensou que era um tiroteio, já. Desculpa se eu não falei nada, porque eu estava entortindo no jogo. Então... Não há mais volta. A França reconquistou o Paris. Isso não acabou, Daniels. A guerra não terminou. Vamos, pessoal. Que aproveitem o momento. É para isso, K17. Vencemos. Vencemos não, né? Eu nunca vou me esquecer de ter tomado a guarnição e ajudado a libertar Paris. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, comenta, compartilha, tá? Ajuda o canal a crescer, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Eu vou ficando por aqui. Vou gravar mais um episódio. Eu já gravei três, vou gravar o quarto, é. Vou gravar o quarto. Então não ligue aquela camisa, não, beleza? Isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fui. Fui. Fui.